Hora do WhatsApp 9911 1443. Dá tempo! Boa tarde, Nico! Sou o Ronaldo. Manda um abraço pra nós aqui no bairro Bela Vista, hein, Timóteo? Seu programa é nota o que, Lamu? Aí deu, aí sim! Tirou foto na hora dele, tá dançando. A próxima! Dá tempo, eu tô chamando, Jairão. Oi, Nico, boa tarde! Aqui é Dércia, do bairro Conquista. Ligadinho no BG, tudo bem com você e sua equipe? Graças a Deus! Deus abençoe a todos! Nico, hoje é aniversário da minha filha Débora. Gostaria que você mandasse feliz aniversário pra ela. Hoje tem dancinha. Adoro você, são os melhores. Abraço! É Dércia, minha amiga de infância. Daqui a pouquinho tem mais!